Foi nomeado esta semana o novo vice-reitor da UFLA, professor Walter Carvalho de Andrade Júnior. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebomina aí! Começaram no dia 26 as inscrições para o processo seletivo que irá credenciar profissionais externos à UFLA para a elaboração e revisão das provas do PAS. As áreas de atuação contempladas são Geografia e História. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio na página Uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos identificou estratégias para conscientizar sobre os riscos do consumo elevado de sódio. Situações concretas, como a alta taxa de mortalidade de doenças cardiovasculares e os elevados custos de tratamento dessas doenças foram consideradas estratégias eficazes de conscientização. O curso de formação empreendedora da Embatec começa no dia 4 de maio. A capacitação será oferecida por profissionais especializados em áreas como empreendedorismo, negócios, marketing e aspectos jurídicos. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio. Saiba mais na página. No dia 27, o professor Walter Carvalho de Andrade Jr. foi nomeado vice-reitor da UFLA. Engenheiro agrônomo com graduação, mestrado e doutorado pela UFLA, o docente ocupava o cargo de pró-reitor de assuntos estudantis e comunitários desde o início da gestão 2020 e 2024. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site ufa.br e nos siga também nas redes sociais. Até mais!